Uma correlação que a gente faz muito dentro da companhia é com um atleta de alto rendimento. A gente sempre exige do nosso colaborador o máximo. E pra isso a gente precisa deixar o pessoal preparado. O que fez a diferença grande com esse projeto é uma visão voltada realmente pro cuidado da saúde. O pessoal tem uma vida sedentária, estressada, aí é uma alimentação, não dorme direito. Você junta isso e vira uma bomba relógio. Aqui dentro eu vi a possibilidade de a gente fazer algumas alterações dentro do estilo de vida das pessoas que você poderia fazer com que as pessoas extraíssem o melhor delas. Eu acho que em 2018, quando eu cheguei aqui, nós éramos estranhos. O que essas pessoas vão fazer aqui? Como é que vai funcionar essa academia? E aos poucos a gente foi conquistando o nosso espaço aqui dentro. As pessoas foram ganhando confiança na gente. Hoje a nossa taxa de adesão no projeto é acima de 85%. Quando a gente fala isso pras pessoas de fora, pras outras empresas, até pras outras indústrias, as pessoas se assustam com o número, porque é um número muito alto de adesão e de aderência também, porque a gente consegue manter muito a gente treinando durante todo esse período. A atividade física em si, ela já traz muitos benefícios pra nossa saúde. Tanto na nossa saúde física, como na nossa saúde mental. Por quê? Quando a gente pratica atividade física, nosso corpo libera um hormônio que a gente chama de serotonina e ele traz pra gente essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, de pós-exercício. E eu acho que dentro desse ambiente de trabalho é a melhor estratégia pra gente conseguir bater metas, né? E ter uma sensação e uma tranquilidade dentro do trabalho maior do que um nível de estresse. Um dos pontos também que é o diferencial do programa é que a gente inicia tudo com uma avaliação física. E os dados da avaliação são de extrema importância pro profissional da academia fazer a prescrição de exercício. E aí a assertividade é muito grande, entendeu? Você consegue resolver problemas, você consegue melhorar a saúde da pessoa, você consegue melhorar o sono, você consegue tirar dores. É um feedback bem positivo, tanto pra eles, porque eles estão vendo o resultado daquilo que eles estão praticando, e quanto pra gente, que é a nossa meta. Melhorar um pouquinho, um por cento a cada dia, na rotina de cada um dos funcionários da treino. A prática do yoga, ela vem do hinduísmo, que é uma cultura completamente diferente da nossa aqui. Mas eu acho que o que a gente absorve é exatamente essa calma, essa tranquilidade, essa inteireza de estar presente em todas as atividades da vida. Acho que traz muito a questão da resiliência. A resiliência é muito importante no meio corporativo, porque você tá sob pressão, mas você, quando é um praticante de yoga e meditação, você consegue ter essa pausa de segundos pra conseguir voltar o seu eixo. Acho que aquele momento ali é precioso, entendeu? Uma parte do dia, uns 20 minutos, que todos os colaboradores têm que ter. Você trabalha com mais disposição, com mais ânimo, uma luz pra você desempenhar suas funções e ter o melhor resultado em tudo que você faz. O que eu percebo do lado positivo de uma prática em grupo, seja de yoga, seja de meditação, é exatamente o relacionamento das pessoas. A partir do seu autoconhecimento, você consegue identificar, por exemplo, vulnerabilidades, fragilidades da pessoa que trabalha junto com você. E aí você começa a ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela com as pessoas que estão ali ao seu redor. Essas atividades extras aqui da empresa, elas são importantes pra contribuir com a integração do pessoal de diferentes áreas. A partir das corridas, as pessoas vêm aqui procurando pra fazer planilha, melhorar seu desempenho através de treino de força, fazer um acompanhamento melhor pra melhorar seu desempenho nas próximas corridas e se sentem super incentivadas a isso aqui. A gente tá querendo sempre tentar superar nossos limites, né? Nesse mês eu consegui fazer 10 quilômetros, por que que no mês que vem eu não posso tentar fazer 15? O treinamento físico trazendo pro ambiente de trabalho, eu acredito que ele desenvolve essa questão da disciplina, de executar a tarefa, de ser eficiente. Quando a gente treina o corpo, a gente consegue trazer esse condicionamento também pra mente e terminar a tarefa da melhor maneira possível dentro do ambiente de trabalho. Então assim, a pessoa começa a trabalhar num ritmo de trabalho muito intenso, vai ter uma hora que você vai cansar, vai ter uma hora que você não vai conseguir entregar mais. E quando você tem todo esse suporte, esse acompanhamento, faz com que você consiga fazer essas entregas, mas sem ser uma coisa que vai sacrificar a sua saúde. Então o nosso objetivo é fazer com que o indivíduo esteja bem fisicamente, bem com a saúde emocional, pra que ele possa estar sempre entregando da melhor forma possível.